Vamos lá, rapaziada. O que vai aparecer de cara aqui pra gente? Olha só que empolgante esse início, não é mesmo? Mentira, zero empolgante, né? Zero empolgante, família. Ó, já deixa o like pra mudar isso, né? Tão vendo aqui, ó, esses caras aqui, ninguém vai servir direito pra gente. Vou pegar o Russell, que é escocês, que ironia, é o Russell escocês. Ok, continua, continua. Finge que você não viu. Atacante tem... Nossa Senhora, manos. Então, ó, deixou o like, não deixou, já deixa também sua inscrição no canal, passa no Futmeme, passa no Luskas Games, tá rolando vídeo lá de jogos de futebol alternativos. E agora foi bom a parada aqui, é o seguinte, tem o Son, tá? Son totes, Sonaldinho, bom. Só que esse Aubameyang, ele é bugado, velho. Falando em bugado, o Barcelona tá muito bem agora. Lewandowski tá metendo gol, não sei se vocês viram. O Real Madrid, o Vini Jr. tá jogando muito, tá dando continuidade, temporada passada que ele foi monstro, essa temporada ele tá muito bem também. E o Benzema também, cara. Tava acompanhando agora mesmo, antes de gravar aqui, os dois times jogaram muito. Porém, agora temos um problema, tá? Temos um problema chamado jogadores ruins. Tô pensando em pegar o Folden mesmo. Depois a gente tenta mudar esse meio campo central, né? A gente já tem que mudar o ataque. Eita, Pedre vai vir, Pedre vai vir. Aí, ó, toma esse Barcelona aqui, então. Aubameyang e Pedre. Poderia ser o Pedre Totes. Pô, aí me quebra, mano. Aí me quebra, né, mano? Goretzka seria o melhor, mas, mano... Eu acho que vou pegar o próprio Goretzka. Tem o João Paulo, né? Vamos dar chance pro brasileiro. Ué, brasileiro é o melhor do mundo? Receba aquela história toda. E agora vamos pra zaga. Esse Arnaldo Tovich, ele é apelão, cara. O problema é o entrosamento que meio que vai dando ruim, né? Mas vale a pena ter ele. Vale a pena ter ele. Tá? Ele é diferenciado. Aí, ó, já dá pra fazer um esquema aqui, ó. Pronto. Dois do Campeonato Italiano. Se aparecer o Theo Hernandes agora, mano... Ai, mano, veio o Nuno Mendes. Veio o Nuno Mendes. Temos também o Miranda, que seria ideal pra entrosamento. Mas, pô, vamos pegar o Nuno Mendes, né? Depois a gente... Ó, tá aparecendo algumas cartas bem boas. O problema, realmente, eu acho que é o entrosamento que tá meio zoado. Tá? Seria interessante pegar quem aqui, velho? O Atal. Então, vamos de Atal e vamos fechar o goleirão agora. Um goleiro Aikon, esse, ó. Coisa linda da Doniei. Não veio mais um goleiro do Campeonato Italiano. Também fecha, né? Esse aqui vai pra 74. Esse aqui também. Então, vou pegar o Randonovic. Temos aí um time legal, mano. Foi 91, pelo menos, né? Não foi abaixo de 90. Agora, a gente tem que ajeitar muita coisa no entrosamento. Olhando aqui, mano, ó. Os nossos laterais estão sofrendo. O Folden tá sofrendo. Quando digo sofrendo, aí são jogadores que estão com entrosamento pessoal abaixo de 5, né? 4 pra baixo. E o atacante tá sofrendo. Vou começar hoje pegando lá no final do banco. Geralmente, são atacantes. Geralmente. Por exemplo, agora não foi tanto. Ó, veio meio campo, zagueiro junto. E o cara lá de frente foi horrível. Opa, pera. Pera. Já temos um ponto esquerda bom. Então, não preciso pegar o Leão, não. Até que é interessante, né? A gente todo mal esse volante. Temos o Cancelo. E agora? Deixa o Cancelinho aqui. Se a gente precisar mudar a liga, deixa o Cancelinho aqui, lá na lateral. Pô, o Fekir foi bola. Esse atacante precisava. Vou pegar o Fekir aqui. Eu acho que o Fekir vai me ajudar mais. Ó, ganhamos um meio campo aqui. Bom, 93. O João Paulo tá alincando com o Russell. Quem diria, né? Quem diria? O problema é que não veio nenhum atacante, atacante mesmo, né? O que veio ali eu não ia usar. Foi o 94. É onde esse cara é aqui? Da Alemanha, velho. Ih, aqui me deixou sem saída também. Vou pegar o quadrado. Tá? Porque daí se eu precisar um pouquinho... Eita, mano. O meu controle já não tá legal, mano. Porque eu tô quebrando o controle de Play 5. Sem fazer muita coisa. Só jogando mesmo, mano. Os analógicos começam a dar problema, mano. Fica o pistola. É caro pra caramba esse controle aqui. Sony tem que melhorar essa parada, mano. Momento desabafo. Cucurela também pode me ajudar aqui, hein, rapaziada. Ó, a gente deu um jeito, tá? Na zaga. Pelo menos o entrosamento deles tá bom. Ninguém abaixo de 5. Agora a parada é o seguinte. Uuuuuh... Não faz isso que eu gosto, Donnie. Não faz isso que eu gosto. Olha isso. Mano, a gente deu um up. A gente deu um up. Maravilhoso nosso time. Que foi coisa de louco. A parada é. Um atacante diferencial. Até o Russell tá sendo cotado pra jogar agora, hein. E olha o que eu tava pensando em tirar o homem. Até o Russell, cara. Que eu não ia botar pra jogar. Ele tá ganhando a vaga titular. Pô, mas eu preciso muito de atacante, né. Tipo, na moral. Muito mesmo. Muito mesmo. Não vai vir um atacante bom, cara. Ai, mano. Olha o atacante que os caras tão mandando pra gente, velho. Veio o Ney. Veio o Di Maria. O Di Maria também é bom, hein. Vai que me aparece o Mbappé, né. Então deixa o Di Maria. Cara, eu preciso de um atacante. É isso. Eu preciso de um atacante. Um atacante, Donnie. Um atacante. Ah, rapaziada. Vai dar ruim isso aqui, mano. Já tô vendo. É um atacante, mano. Um atacante. Um atacante. Um atacante. Um. Pelo amor de Deus. E aí? Um atacante. Um atacante. Um atacante. Um atacante. Ok. Temos um atacante. Não vai dar entrosamento? Não vai dar entrosamento. Mas vai pro jogo. Não tem jeito. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer isso que vocês viram agora. Entenderam? O Vini Júnior vai começar no banco. Esse atacante vai ser o titular, tá? E aí o Alba Meyang vai pra centroavante. E o Vini entra no início da partida no lugar desse cara aqui que não era pra tá aqui. Não era pra tá aqui. Ele sobrou nesse time. Essa é a verdade. A gente tem o Fekir aqui. O João Paulo tá de titular também. No fim, deu um time bom. Pelé e Vini Júnior, né. Temos a dupla do Brasil aí maravilhosa, né. Um craque do passado e um craque do presente. E talvez o futuro também. Porque se continuar jogando o Kitá, por que não ganhar uma bola de ouro, né. Nunca sabemos, amigos. Porque o Vini Júnior joga uma bola sensacional, redondinha, né. E que joga muito na Copa do Mundo. Será que a gente tem a melhor dupla do Brasil de todos os tempos? Só o tempo vai nos responder. Só o tempo. Pelé já é. Já faz parte, né. O Vini Júnior, quem sabe, né. A gente nunca sabe. Tem que continuar acompanhando ele pra ver o que vai rolar. Ó, deu uma mexidinha no banco rápido. Acho que vai ser isso mesmo, rapaziada. Então o Alba vai entrar no lugar do alemão. E o Vini Júnior entra na esquerda. Vamos ver agora o treinador. Ó. Vou pegar o cara que me der mais entrosamento aqui. Pô, todo mundo deu só um pontinho. Que mãozice de vaca, mano. Eu acho que eu vou melhorar o entrosamento. Se bem que os meus dois zagueiros estão com um treinamento bom. Esse aqui aumenta do Cucurella. É. Vou pegar o italiano mesmo. É a vida. 92 barra 97. Quase um 193, né. Faltou um cara top no ataque. Mas o Alba Meyang, ele vai resolver o nosso problema. Vamos pro jogo. Rapaz, Santos Maxman ali no ataque. É o Pires, meio campo. O Paquetá e o Neymar. Time interessante. Mas será que vão conseguir parar a Vini Júnior? E que esse questionamento, amigos. Ó. Alba vem pra centroavante. Vini Júnior na esquerda, tá. Pensando em botar o Fekir também aqui no lugar do João Paulo, mas depois. Por enquanto deixamos assim. Começou, rapaziada. Ih, e vai desistir. Vai desistir. Não é possível. Não, vai... Ah, vai desistir. Não faz... Não, por que não desistiu na hora que eu apertei pause pra trocar o jogador? Safado. Vamos pro outro jogo, vai. Pô, e pior que agora a gente pegou um cara mais brabo de time, hein. Faz parte. Agora vai funcionar nossas trocas e a gente vai conseguir jogar. Eu espero. Vamos lá, hein. Começou a partida. O Alba Meng já tentou pá. Mano, esse Alba Meng é apelão, na moral. Pelo menos a última vez que eu joguei com ele, ele destruiu. Ih, tem dois controlando o time, hein, rapaziada. Se souber jogar, é difícil segurar. Boa bola no Vini. Ah, travado. Vambora. Ó, o Vini. Ó, o Vini. Que bola. Não. Vai. Não, mano. É uma maneira de chutar, ele dominou. Vocês viram que a barrinha encheu ali? Ou não? Eu tô maluco. Cara, eu chutei, eu juro. Bolão. Vão ver o Russell, rapaziada. Vão ver o Russell. Aí, mandou bem. O Vini não deixou a bola sair. Aí, perdi a bola que nem um idiota. Mas foi muito burro. Por que eu não deixei a bola sair? O time tá com raça, pelo menos, mano. Foi jogada de novo. Ó, o Vini. Nossa, quase. Foi escanteio. Rapaz, o goleiro... Ah, mentira. O goleiro saiu tão bem assim lá no meio da área a bola, pô. Bora pro Alba Meyang. Só bate, filhão. Eu falei, eu falei, eu falei. Ele é apelão, ele é apelão, mano. Ele bateu bem. Bateu bem demais. Ó o quadrado já chegando ali no cangote do Ronaldinho. Ó o Russell. Ó o Russell, mandando bem. Alba Meyang. Que isso, quase. Tá fora. Ai, Vini. Enche o pé. Calma, calma, calma que é nossa. Tem dois na marcação. Aqui tem muita gente na marcação. Ó o Alba. Golaço. Golaço. Alba. Que isso, mano? Tá jogando muito. Fechar. Hum, tomado. Dois a um. É e fácil ali no passe dos caras, mano. Pô, nem tava tão difícil de marcar assim, mas eu viajei. Boa bola. Boa bola. Ó o Alba Meyang. Quase fez mais um golaço. O goleiro vai sair e vamos mandar um cara lá na frente. Vamos mandar aqui atrás pra ver. Ó o Alba. Ó o Alba. Já pensou. Ah, sobrou pros caras. Tá de sacanagem. Boa bola. Pedre. Dividiu. Pedre. Simplesmente Pedre. Foi na dividida ali? Foi meio que na sorte? Foi. Três a um. Ó o Vini. Já botou pra dançar. Ele pensou que eu ia passar ali no Alba Meyang. Ele fechou o Alba. João Paulo apareceu livre. Quatro, mano. Quatro a um. Correu. Vamos fazer mais um jogo. Ah, não, mano. Ah, não. Ronaldo Fenômeno, mano. Quando a gente pega o Ronaldo Fenômeno pela frente, é buche. Prepara aí que é buche. Bora, rapaziada. Começou com eles, hein. Tá com o Kantê, Salas, Peliqueta. E o Fenômeno lá na frente pra dar aquela diferenciada, né. E joga bem. Já deu pra ver pelo... Ui, rapaz. Quase que roubei. Boa bola. Ó, ó, ó. Que isso? Ih, eu acreditei. Tava concentrado aqui, mano. Concentradão. O Alba marcou, velho. Boa bola. Ó o Vini. Hum, pegou. Pô, mereceu o gol, né, rapaziada? Fala aí. Boa jogada. Ah! Alba, meiai. Jogando muito. 2x0. Tá voando, velho. Tá voando esse derrubo. Falei. Essa cartinha do Alba, ela é diferenciada. Ah, não vai tomar bola. Boa, meu goleiro. Mano, o zagueiro olhando a bola passar, lhe dá uma agonia que você não consegue fazer nada. Simplesmente ele ficou olhando. Boa. Por que que não deixou continuar o jogo? Bora, Pedro. Ó, o Alba no meio. Faz o gol. 3. 3. Alba. Alba vai desistir. Vai desistir. Será? Que isso, rapaziada? Desistiu 3x0. Mano, o Alba tá destruidor. Pelé, Vini Jr. Melhor duplo do Brasil. Não tem jeito. Ah, pô. Vamos fazer o seguinte. A gente tá na final. Vamos jogar final. Que isso, mano. Parece que vai... Cada vídeo fica mais difícil, né? Esse aí tem um... Mano, vários jogadores apelões ali. O cara tá com a BD Pelé, 98. O Ronaldo, fenômeno. O Córdoba lá atrás também, que é um monstro. Acho que agora ferrou um pouco, hein? Acho que agora é fato. E final sempre é difícil. Não adianta, mano. Aí sempre dá um jeito de botar um cara que joga muito mais na final. Mas vamos ver o que rola aí, vai. Pô, já tem bola nas costas aqui, ó. Vamos tomar já? Boa, meu goleiro. Boa bola. Que isso? Olha essa bola viva ali, mano. O Cucurela caiu. Tá falando isso aí? Tá impedido? Tá impedido, não? Que isso, mano? Falei. Final sempre embaçado. 1x0. Olha o Vini. Jogadaça. Mereci o gol. Bora. Faz o gol, faz o gol. Ele tá de costa, pô. Nossa, jogada opilante do nosso time agora. Ih, rapaz. Pô, é o De Bruyne, né, mano? Pô. Pô, jogada. Ai, deu um passe errado desse, filho. Tava fácil. Bora, Alba. O que? Eu cantei? Vai. Alba, meia. E pra empatar? Ele tá impossível hoje, mano. Ele tá impossível. Boa jogada. Ó, o Vini. Ai, que mentira, mano. Opa. Foi pênalti demais. Foi pênalti demais, mano. Hum, o Alba agora foi bem. Se manda, Alba. Hum, mais um dele, mano. Que isso, velho. Que isso, mano. Que isso. Ele tá impossível, velho. Vou jogar. Tá impedido, não. Ai, quase, manos. Ô, Ronaldo. A zaga ficou... Poxa. Boa. Boa. Pô, a zaga deu um mole tremendo. Vai fechar. Hum, golaço. Que jogo, amigos. Que jogo. Vamos pro intervalo aí, mas o jogo tá quente. Ô, Alba. Faz o gol. Pegou. Vai, 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 vai. Pegou. Vamos... Mano, não é possível, mano. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Ih, jogadaça. 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 Boa. Boa, meu goleiro. Boa jogada. Faz o gol. Ai, pegou de novo. Quem chega? Ninguém. Faz o gol. Pegou. Olha pra fazer gol. Tá difícil. Solta o foguetasso. Não entra, mano. Vai passar aqui. Tem que fazer, mano. Ah. Tamo na frente de novo, Fequi. Velho. Finalmente a bola voltou a entrar. Porque não tava indo. A gente tava chutando, chutando. O problema é que agora que eu fiz um, ele vai fazer um. Boa, Cucurela. Quem chega? Us. Pegou. Vai, Russell. Pegou. Que isso, mano? Vocês tão vendo isso? Boa bola. Alvini chutou em cima do Alba. Parabéns. Parabéns. Tá. Ele gira, ele gira, ele gira. Golaço. 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 Não acredito, mano. Empatou, velho. Empatou, mano. Ai, Fifinha. Opa. Pênalti. Pênalti no último segundo, mano. No jogo. O cante... Ai, ai, ai. Agora, hein. Vai lá, Pelé. Vai lá, Pelé. Vai lá. Impossível. Impossível, velho. Como, velho? Como, velho? Como, velho? Que ele pegou no último segundo. Não dá. Cara, não dá, mano. Simplesmente não dá, velho. Dezoito finalizações contra oito. A gente amassou ele no segundo tempo, cara. Não é possível, rapaziada. Vai entrar o Di Maria. Vamos. Ai, que tristeza. Que tristeza. Poderia ter acabado já a partida. Que isso? Neymar errou e deu certo. Que isso? Que isso, mano? Ai, tá de saco. Vai. Vai, Fique. Boa bola. Ah. Boa jogada. Falta. Ai, Di Maria perdeu, mano. Começou o show de perder gols. É impressionante. Tá impedido. Cara, pensei que tava impedido, mano. O goleiro salvou. Ah. Vamos perder o título draft por causa do gol do Miller de cabeça. É mole? Tomar gol pro Miller de novo. Dois gols dele no jogo, eu acho. Mano, que final injusta, mano. Na moral, velho. Que final injusta, velho. Boa, Vini. Boa. Conseguimos? Conseguimos empatar. Vamos ter em jogo. Boa bola. Faz o gol. Viramos. Que doido. Que jogo maluco. Ih, rapaz. Vamos tomar um gol ainda. Tá escrito. FIFA é assim, cara. Deixou a gente virar pro cara empatar aí pros pênaltis. Final. Acabou. Não dá mais pra ele. 5 a 4 campeones. Campeones com o show deste homem aí. O que esse cara jogou nesse draft, mano. Draft que eu digo todas as partidas aqui. Não tá no papel. Claro. Pelé e Vini Jr. também jogaram muito. A melhor dupla aí da história do draft. A melhor dupla da história do draft, mano. Na verdade, trio, vai. Vamos botar o Alba também. Trio aí. Bizarro, velho. Bizarro. Mano. Se vocês puderem botar no comentário aqui. Quanto gol o Zoban Yang fez hoje. Por favor. Ele destruiu. E a gente vai embora sim, ó. 21 finalizações contra 11. A gente amassou, tá? A gente amassou. Ele era bom no ataque. Mas, cara. A gente foi um time muito mais com vontade lá na frente. A gente massacrou ele. Só que o goleiro dele fez defesas impossíveis o tempo todo, né? O tempo todo. E quase que a gente pagou um preço caro. A gente perdeu aquele pênalti no último segundo. Mas deu certo. Deu certo, mano. Vai, deu até um suado. Tô nervoso, gente. Nossa. Olha aí. Olha aí a coisa linda, maravilhosa. Vai, deixa o like aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.